Yeah, Manu Sassá, extremo sul de Sampa, é nóis que tá Quando eu vejo os moleque, jogado na rua, na pedra, no beck Esquecer o Tio Pek, dos vinil que rificava com os back to back O rap batia nos grave, no auge dos meus 17 A cruz não brilhava os meus olhos, só visava o cash, cash, cash Foi num tom fast, como num teste, use teu walk dead, é som do old cash Como num podcast, ensinando slack, a bolar o beck, em cima das techs Foi um finish, game over, tipo um frenesi, num close e não é de si Close over ou RPG, beholder Quando olhei pra cruz, de Jesus Cristo, eu me converti Como o Kanye West, apertei o play, coloquei meu cap no lugar do pause Eu cliquei reset, no faroeste, sou Liu Kang, imortal combate Sou mais Liu Kang, anos 90, fui o Tengue, 2000 pra frente, não fui o N Agora eu vejo os moleque, jogado na rua, na pedra, no beck Esquecer o Tio Pek, dos vinil que rificava com os back to back O rap batia nos grave, no auge dos meus 17 Agora eu olho pra cruz, no auge dos meus 37